E carai, cês tão viva no pão? Cês tão viva no pão? Uou, 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 uou Cê tá ligado, que pra rima é com suor Cê pode crer parceiro, começa com um foe Mas não adianta a mão, que você tá sem sorte Porque cê tá ligado, é força que cê não é forte E olha só parceiro, nessa vida não se importa Porque cê tá ligado, agora é derrota Porque cê pode crer, que eu chego e arrumo as portas É rima de suporte, é rima que cês não suporta Eu aqui não suporta, mano, assim cê tá morto Cê vem com essa camisa do Palmeiras, pra mim cê é um porco Travei um pouco, mas eu não vou travar Cê é formiga e hoje vou te amassar Tipo Notorious Big, Machine Gun Punk Cê é tipo Machine Gun Kelly e hoje cê vira o meu fã Desse jeito meu parceiro, a rima que não é dó Se eu sou formiga é um porco, hoje você vira fossa Então, vou chegando, andando nessa levada Eu vou te matar, e fica aí com a cara no chão Então, eu falo assim que é de Bach, Yoga Flame Hoje me chame aqui de Yoga, o Acre que eu vou chegar aqui Junto com o povo, meu parceiro, os quatro versos Hoje apaga o seu fogo Ah, mas nessa vida parceiro que não tem troco Eu não sou porco, mas pra rimar é só um pouquinho com você Cê tá ligado, eu vou ceder A rima é muito fraca, eu nem vou responder Yoga Flame rimando vai a One Million Você tá com fogo no rabo e eu sou o Charmeleon Bagulho é louco, mano, eu vim pra rimar Cê tá verde e hoje eu vou te matar Aí, desse jeito, amiga, chega e mande Pode ir pra fogo no rabo, você é mesmo chamando Aqui nós vai chegando assim, desse jeito na levada Pode ir pra hoje, aqui eu amassei sua placa Mas pode crer nessa fita que cê faz Seu rap não é madura, não será Nicolás Se é que cê me entende nessa fita, na sessão Cês vão muito fraco na improvisação Não tô com fogo no rabo, isso não faz parte Hoje eu não sou Charmeleon, eu pulo igual Charizard O bagulho é louco, mano, aqui é hard Tô tipo uma beldase, me chame de Bill Hazard Meu parceiro, no RAP eu tenho dor E você também, e foda-se os Pokémon Que nós vai chegar e mandando Nessa levada, na parada Hoje aqui é só a caminhada